Oi gente, aqui é a revista e muito bem-vindo a mais um vídeo bom galera, nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês uma novidade muito legal no canal É um boneco feito em biscuit, em comemoração ao 100k do canal, sim é um boneco muito legal, vou mostrar pra vocês É esse boneco aqui galera, eu gostei bastante dele, ele ficou muito lindo, até porque ele foi feito tipo a mão, todos os detalhes, tudo bonitinho mano Imagina você ter que fazer um bonequinho desse, como que é complicado E foi feito tipo um a um, tá ligado, não foi tipo uma máquina que imprimiu, não dá pra imprimir, não sei Ele foi feito um a um e ficou muito legal, eu achei que ficou sensacional de verdade E é um boneco muito especial pra mim, porque em comemoração 100 inscritos vai ser marcado muito Eu vou deixar ele ali, ali do meu ladinho, pra eu olhar pra ele e lembrar de todos vocês todos os dias Como que é esse boneco? Ele é feito de biscuit, pra quem não sabe, eu tinha uma massinha assim, mas é dura É o bonequinho da minha skin, né, minha mãe que eu faço Minecraft e tal, ficou muito legal Então o que que eu queria? Eu vim aqui pra falar pra vocês, pra levarem pra casa, sim Eu vou deixar o site na descrição desse vídeo, que é o site lá que tem a loja, que aí você pode comprar o bonequinho E é 50 reais Bibi, mas por que é tão caro esse boneco? Ele é feito a ouro? Não, não é feito a ouro galera Mas é muito difícil fazer, cada detalhe dá muito trabalho, muito trabalho mesmo E além desses 50 reais, tem que pagar também o frete, que é basicamente o correio, né galera Se você for aqui do Brasil, qualquer lugar do Brasil, você pode tranquilo comprar pelo site Que já colocando seu estado lá, já vai aparecer quanto que é o frete, né Outros países, por exemplo Portugal, não tem como comprar pelo site Então você tem que mandar um e-mail lá, no contato da loja, beleza? E vai ter lá uma abinha contato, você manda pelo e-mail Aí você pode comprar, eu vou ver quanto que é de frete e a gente vai conversando pelo e-mail direitinho, beleza? E além do bonequinho, também você vai ganhar um certificado de origem Galera, o que é o certificado de origem? É pra comprovar que o boneco é realmente oficial, né Porque imagina alguém fazer o boneco e mandar pra você assim, ó O boneco, né, vai saber Então, você vai ganhar esse certificado que tem uma mensagem minha Parem, vocês não vão ler E também tem a minha assinatura, né Então pra vocês verem que realmente foi eu que mandei de coração pra vocês Vocês podem pagar por meio de Paypal, PagSeguro Tem essas duas opções, né, de pagamento Eu ia ficar muito feliz se vocês comprassem Porque imagina, cara, sabe o que eu fico imaginando? O seu amigo chegar na sua casa e falar assim Que que é isso daí? Aí você fala assim, ó, o boneco da bebê É, o boneco da bebê Então é basicamente isso, galera Eu espero que vocês gostem do bonequinho Compre pra sua casa que vai ser muito legal, beleza? Então é isso Um beijão pra vocês e lembrem de acessar o site que vai estar na descrição Um beijão pra vocês e Falou!